A trágica história de Eric Clapton, que perdeu o seu filho, com o Neu Clapton, de apenas 4 anos e meio de idade, com a modelo italiana, Lore Deu Santo. Conor era um garoto alegre, que adorava ouvir cantar as músicas do pai. A família morava em um arranho-céu, na cidade de Nova York. No dia 20 de março de 1991, Conor brincava de esconde-esconde com a babá, enquanto esperava pelo pai. O zelador estava no apartamento, limpando as janelas, todas de vidro, que permaneciam sempre fechadas. Naquele dia, entretanto, o zelador havia aberto uma delas, e então, o inimaginável aconteceu. Enquanto Conor tentava se esconder de sua babá, ele correu na direção da janela, que se encontrava aberta. Conor caiu de uma altura de 147 metros, 49º andar, atingindo o teto de um edifício vizinho. Lore correu ao ouvir o choro da babá, e entrou em estado de choque, quando descobriu o que havia acontecido. O pai chegou os cinco minutos depois, mas, infelizmente, Conor já se encontrava morto. Morte instantânea. Eric Clapton, durante uma entrevista, ao ser perguntado sobre o seu sofrimento, quando compôs a comovente canção, Dias in Heaven, em homenagem ao filho Conor, disse. Quando coisas importantes acontecem na minha vida, eu escrevo sobre elas para tentar trazer paz para minha cabeça. A morte de meu filho me ajudou a escrevê-la. Essa história é infinitamente trágica, e nos mostra, o quanto a vida é efêmera, cheia de surpresas, uma verdadeira caixa de Pandora. Por essa razão, nós devemos sempre aproveitar ao máximo, o tempo que temos com as pessoas que amamos. Compartilhe essa comovente história, por detrás da famosa canção, Tears in Heaven, de Eric Clapton. Amém. 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 Amém.